Olá turminha! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo! Sejam bem-vindos a mais um dia de aula! Vamos para o nosso calendário e descobrir que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 13 do mês de setembro! Estamos no ano de 2021! A nossa data de hoje ficou escrita assim Segunda-feira, dia 13 do 9, que é o mês de setembro do ano de 2021 Música Música Como é linda a primavera, flores chegam pra alegrar Tudo fica colorido com um abraço de calor Como é linda a primavera, flores chegam pra alegrar Tudo fica colorido com um abraço de calor Com perfume de jasmim no ar Com borboletas a voar, voar Com jardim, ovinho e flor Como é linda a primavera, flores chegam pra alegrar Tudo fica colorido com um abraço de calor Como é linda a primavera, flores chegam pra alegrar Tudo fica colorido com um abraço de calor